Olá, parece que a viagem da Cristina provocou o caos na vida do namorado e afetou a vida profissional da atleta romena Simona Alep. Não se fala de outra coisa, a corrida da Cristina, que tem 46 anos, para afugentar uma jovem de 32 anos que o namorado andava a treinar. A chegada da Cristina teve resultados devastadores no plano esportivo. A atleta ficou perturbada, perdeu a competição e já não quer mais João Monteiro como treinador. Por seu lado, João Monteiro foi despedido como treinador e diz à imprensa que o namorado de Cristina desapareceu. Tudo indica que Monteiro esteja verdadeiramente afetado com estes envolvimentos que, alegadamente, resultaram da inesperada visita de Cristina. É que Monteiro não deixou treinar uma atleta qualquer, deixou treinar uma das melhores do mundo do ténis. Isso dava-lhe prestígio, um prestígio que era de longe superior a namorar com Cristina ou o dinheiro dela, sem paralelo. Eis o que disse a atleta romena depois de se ver, alegadamente, perseguida pela apresentadora portuguesa. Falei com Carlos Martínez. Vou ter um período de treino, conhecê-lo, por assim dizer, depois de Miami, quando regressar à Europa. Espero que corra bem. Aprecio-o muito. Trabalhou com jogadoras de quem gostei muito, como Sflatana Kuznetsova. E admiro muito o seu trabalho. Pois é, Monteiro. Bye bye, Simona. Namorar Cristina tem um preço. A notícia que dá conta destes desenvolvimentos, que gerou a visita de Cristina a Miami, foi veiculada pela revista Flash. Em artigos, o link deixamos na descrição deste vídeo. Muito obrigada por assistir e comentar. A notícia que dá conta destes desenvolvimentos, que gerou a visitação, que gerou a visitação, que gerou a visitação, que gerou a visitação, que gerou a visitação.